Fala galera linda do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu me chamo Amanda Micaele e esse é mais um vídeo especial aqui no canal! Gente, eu tava com tanta saudade de gravar vídeo pra vocês que tipo, parece que faz um mês que eu não gravo vídeo Porque tipo, o último vídeo, né, foi o contando a gravidez Aí hoje galera, a gente vai hoje lá consultar, a gente tá indo no postinho, por isso que eu acordei cedo hoje Agora são umas 6h40 mais ou menos E aí eu acordei cedo hoje pra poder consultar lá, fazer o teste rápido e ver como vai fazer, né Tipo, em relação às consultas, começar o pré-natal E aí conforme vai acontecendo as coisas eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo, mas espero que eu consiga E talvez mais tarde também eu estarei fazendo outra ação E se dá tempo, claro, vamos ver, porque eu ainda vejo pra entrar tarde, então, né Mas é isso gente, espero que vocês gostem do vídeo Já deixa like aqui embaixo Já se inscreve aqui embaixo, caso você não seja inscrito Porque toda semana tem vídeos novos aqui no canal Então pra não perder nada, já se inscreve aí embaixo E é isso, bora pro vídeo! Gente, estamos aqui no posto, aguardando agora atendimento Como você se sente? Então, tô ansioso Oi gente, voltei Nossa, eu tô mastigando aqui no pastel Nossa, me deu muita fome Gente, deixa eu falar pra vocês Então, eu fui lá no médico, consegui marcar pra terça-feira que vem Já pra iniciar o pré-natal E aí, agora eu tô indo lá fazer a ultrassom Que agora abriu a clínica que faz ultrassom aqui perto da minha casa E aí, agora eu tô indo lá Eu voltei aqui em casa pra colocar um vestido Por quê? Porque eu tava de calça Eu esqueci desse detalhe, né Porque quando vai fazer a ultrassom tem que ir de vestido, né Melhor Fica mais prático, né Gente, eu sei porque eu já fiz uma... Essa... Na verdade, eu fiz exame transvaginal Só que o que eu vou fazer é ultrassom transvaginal Por quê? Porque o bebê é muito pequeno Então vai ter que ser transvaginal Enfim, gente Eu vou mostrar pra vocês o bebê O David vai gravar Eu vou estar lá deitada, né E aí... Ele vai filmar pra vocês o bebê como que tá E aí eu vou colocar aqui e incluir nesse vídeo, tá bom? Pra vocês verem como que dá o nosso baby E é isso Espero muito que vocês gostem Agora a gente já tá indo lá pra clínica Gente, eu tô muito ansiosa Muito ansiosa mesmo Porque tipo, cara Ai, a gente vai ouvir o coraçãozinho dele Dá pra ouvir, né E eu tô muito ansiosa, gente Então bora, partiu E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto